A CIDADE NO BRASIL 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 Aba a coridão, usou a sangra bãe, Vite que jemu coro imana. Ubu suma, Ubu suma no pichani no busambani, Curi volumunetevo, Viko roi xari iniziko, Vipro guzimba bravo. Imiti wabaje, Imiti wabaje, urosila pede, Imiti wabaje, Vaku nunwa, Whyoi furumunetevo, Vipro guzimba bravo. Imiti wabaje, Imiti wabaje, Vakutwa, Tarei mani naked足, queri patua, Amém. 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 Amém.